Música Ora então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Joana Dias, obrigada por estarem aqui presentes. O case study que eu vos trago neste contexto da prática do curso de constelações tem como o título Amar após trauma interpessoal e de vinculação. Guardarei um lugar no meu coração para vós. Tal como os outros casos das minhas colegas, portanto, a duração deste processo foram 10 consultas. Neste caso, a pessoa em questão a receber o tratamento foi uma mulher na casa dos 40 que escolheu como tema relação disfuncional com a mãe. A pessoa em questão vem de um ambiente familiar muito destruturado, com uma grande entropia sistémica, uma grande desordem sistémica provocada por incesto, abuso sexual por parte do pai. E ao mesmo tempo negligência por parte da mãe, o que agravou muito o trauma da pessoa em questão. O acompanhamento foi feito a cerca de uma hora e meia por sessão e o período foi de junho até novembro deste ano. Os resultados do pré-teste indicavam níveis de ansiedade não muito elevados, mas já bastante stress e níveis de depressão já com alguma significância. Foram feitas muitas intervenções, é difícil escolher, trago-vos aqui três. Uma das intervenções foi feita num formato de interpretação. Uma das coisas que acontecia com a pessoa que recebeu o tratamento era uma questão de excesso de alimento, por um lado, desde a sua adolescência, incentivado pela mãe. E quando foi interpretada, quando foi trazida à luz por uma das constelações, que isso era uma forma da mãe de demonstrar carinho, que era algo que a pessoa em questão não sentia, não sentia carinho da mãe, não sentia amor da mãe. E através de algo que pode parecer estranho, como um excesso alimentar, a pessoa conseguiu sentir pela primeira vez, ah, afinal, a minha mãe gostava de mim. Através da psicoeducação, fizemos também uma intervenção, neste caso, associada à necessidade que os filhos, todos nós filhos, temos de conquistar os nossos pais. Neste caso, a pessoa sentia muita necessidade de colocar os pais num lar de luz. Os pais já têm mais de 80 anos, mas têm um nível económico suficiente que lhes permite ter um nível de vida adequado e recebem cuidados hospitalares todos os dias ao domicílio. Portanto, não havia aqui uma necessidade real. Antes havia uma necessidade da filha de compensar o que é natural dos filhos, mas que é, para nós, nós não podemos nunca compensar os nossos pais porque eles dão-nos a vida, não há nada maior que isso. Por isso, a única coisa que nós podemos fazer é seguir em frente e honrá-los vivendo a nossa vida da melhor forma possível. Portanto, isso foi também muito importante para a pessoa começar a perspectivar mais a sua vida de forma autodeterminada. Uma terceira intervenção tem a ver com a técnica da confrontação, com questões muito polémicas ligadas à questão do incesto e do abuso sexual. E tomar consciência destas questões foi muito importante também no processo terapêutico. Há algumas situações interessantes. Houve muitas. Esta aqui é muito caricata, que é quando estávamos a trabalhar o tema da invasão, portanto, de espaço e de abuso. Portanto, a nossa sala de consultas foi invadida por uma pessoa do co-work, que sem mais nem menos entrou, portanto, interrompeu a nossa sessão. Eu tive que intervir e, portanto, foi muito simbólica do próprio trabalho que estava a ser feito em termos de terapia. Outra questão que pode ser curiosa é que, tal como é já muito estudado nas constelações, e quem trabalha com constelações sabe que, nos casos de abuso sexual, existem sempre dois comportadores. O abusador e o negligente. Neste caso, o abusador do pai e o negligente da mãe. Sendo que o objetivo é que a criança, ou neste caso a pessoa, consiga guardar um lugar no coração para ambos. Este é o grande objetivo da cura deste trauma interpessoal. Outro exemplo simbólico tem a ver com o trabalho terapêutico que escolhi aqui. Houve um dia em que eu me atrasei, estava a passear a minha filha no carrinho ao pé do local da consulta, encontrei a pessoa que estava a ser tratada e ela desculpou o meu atraso, disse que ainda tinha que ir levar a minha filha para a creche, e gostou muito de me ver ali no meu ambiente familiar, a cuidar da minha filha. Portanto, este ato de cuidado da mãe com a filha foi muito terapêutico também, por isso não é só em termos de consulta, numa sala fechada que nós podíamos estar a fazer a diferença, mas também na nossa própria vida e sendo uma referência para os nossos clientes. Em termos de resultados no pós-teste, houve uma diminuição muito significativa em termos da depressão, que passou de 14 para 4, sendo que os outros níveis mantém-se normalizados e a ansiedade desapareceu, segundo os resultados comparados com o pré-teste. Em termos de resultados qualitativos, a pessoa referiu várias vezes sentir-se muito melhor, deixou de ter necessidade de ir à casa dos pais todos os dias e assim ganhou de tempo para ela própria perceber, ok, eu tenho que arranjar um trabalho, ok, eu tenho que começar a ter controle sobre a minha vida financeira, eu se calhar até posso arranjar um relacionamento romântico, coisas que ela até então não estava sequer a pensar, estava focada só em cuidar, em ir à casa dos pais todos os dias. E a pessoa também abandonou o vício de comer doces de forma compulsiva, normalmente eu perguntava-te a uma novidade, olha, aconteceu isto, de um dia para o outro ela deixou ter necessidade de comer doces de forma compulsiva, o que é bastante interessante. A meu ver, o mais importante de tudo foi que na última sessão a pessoa conseguiu dar um lugar no seu coração à mãe, que era algo que em várias sessões se tentou dizer como frase e nunca quis dizer, ela conseguiu dar um lugar à mãe quando compreendeu o sentido da negligência, portanto ela compreendeu o sentido do que lhe tinha acontecido. Aqui um pequeno testemunho da pessoa, senti mudanças na minha postura física, quando em grupo, ainda que a voz me falhe algumas vezes nessa situação, não me criou o estado de pânico e ansiedade que anteriormente acontecia, embora não consiga ver, sinto o meu corpo diferente. Há ainda problemas em relação ao corpo, gosto do que sinto, mas ainda não do que vejo. A pessoa diz também que sinto o timbro de voz diferente, verbalmente não troco tantas palavras, isto só em 10 sessões era bastante relevante, na escrita ainda não noto diferenças, pois não tenho tido a oportunidade de escrever, daí não saber detetar sobre alteração, grata. Também começou a conseguir ler livros, portanto há muitos anos que era a perceber livros, mas as letras fugiam, portanto, não conseguia ler, começou a conseguir ler novamente em 10 sessões. O que eu gostei mais neste acompanhamento foi da experiência de usar a empatia e a compreensão como uma ferramenta, bem como as minhas próprias experiências, para ajudar uma pessoa a ter uma vida mais positiva, portanto, uma perspectiva mais construtiva. Aprendi também eu muito com a própria pessoa, nomeadamente a sua resiliência, foi muito inspiradora para mim e provou que até mesmo traumas tão profundos como este, se pode sobreviver, se pode viver muitos anos e ter-se uma vida digna. E deixo-vos com esta frase dos nossos professores, que por vezes a relação terapêutica é a relação mais importante para as pessoas que vêm até nós em pedido ajuda, e isso acaba por ser muito dramático, mas também muito belo, de podermos, enquanto terapeutas, fazer parte disso. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. 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 Obrigada.